Todo escritor que tem uma grande habilidade, ele sabe imitar os outros. Quer dizer, ele escreve do jeito dele porque ele quer. Se ele quisesse fazer do outro jeito, ele também faria. Ele tem que ter o domínio da coisa. Quer dizer, um estilo literário, ele não é um produto da natureza. Ele é obra de meditação, escolha, você está entendendo? É uma coisa muito séria. Claro que, em alguns casos, o estilo é uma obra mais refletida e mais pensada. Em outros casos, é mais espontânea. Mas nunca é totalmente espontânea. Por exemplo, você pode... Você lê francês? Bom, mas para quem lê? Você experimenta ler André Gide e ler Léon Blois. André Gide quer fazer tudo o mais educado possível, parecendo... Manco diz uma coisa importante, ele quer fazer parecer que ele não está dizendo nada. Ele não quer fazer barulho. E o Léon Blois, ao contrário, ele quer chocar a pessoa e quer ofender. Mas é da natureza dele. Só que ele sabe, vamos dizer, transpor essa natureza. No estilo literário. Quer dizer, ele sabe escrever, parecendo que ele é ele mesmo. Então, você imitar esses dois, seria uma maneira. O Léon Blois era um sujeito que ele decidiu viver como um mendigo, para ele não ter compromisso com ninguém. E, evidentemente, levar uma vida miserável. Então, por causa disso, ele podia dizer as coisas como lhe vinha a cabeça. E, realmente, são coisas horríveis. Isso é impossível você ler e você não ficar ofendido em algum momento. Então, eu acho que o Léon Blois era um sujeito que ele 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 era um sujeito que ele